O documento Nordeste de hoje exibe a arte de fazer história. Um vídeo documentário que mostra a vida de dez guerreiras, mulheres fortes, remanescentes de quilombo, que marcaram a história de uma comunidade do sertão pernambucano chamada Conceição das Criolas. Essas mulheres foram homenageadas pelo seu povo através de bonecas artesanais, feitas com a planta nativa da região. Temos um trabalho aqui na comunidade. Que vem desde o início da história da comunidade, que é o trabalho com artesanato, além de outros. Mas o artesanato é uma marca muito forte aqui na comunidade. E temos como atriz principal da história as mulheres. O nome de Conceição das Criolas já está dizendo tudo, porque tem muito a ver com a luta das mulheres. No primeiro ano que nós começamos a trabalhar, o trabalho do artesanato, começamos em 2001, nós fomos para Penearte, em Recife. E nós fizemos as bonequinhas só para fazer mesmo, sem nome, que era boneca artesanal, mas sem nenhum pensamento como podia ser. Porque foi um trabalho assim, de repente, para a gente estar levando para a feira. Juntamos um grupo do artesanato que estava trabalhando e outras pessoas, outras lideranças da comunidade e fomos pensar junto se era interessante a gente dar nome a essas bonecas. Então vamos pensar em 10 mulheres e vamos homenagear 10 mulheres. Algumas delas estão vivas, outras já morreram. Mas para nós, a gente nunca quer esquecer a mulher que morreu, nem a mulher que hoje está viva. As bonecas de Conceição têm algumas críticas, as consumidoras às vezes criticam elas, por que essas bonecas não têm olho, se todas as bonecas que você compra por aí têm olho. Então a gente queria fazer alguma coisa que chamasse a atenção mesmo. Não era simplesmente para comprar uma boneca e levar. A gente queria que o consumidor visse mais, a gente queria mostrar mais de Conceição. A Francisca Ferreira é a única que tem olho, porque a Francisca Ferreira é uma das entre seis mulheres que começaram aqui a trabalhar. Eu sou a décima geração de Francisca Ferreira. E segundo as informações que a gente teve, elas vieram em seis por seis negras. E essas negras se dividiram aqui dentro dessa região onde hoje é a Conceição das Crioulas. A Francisca Ferreira era uma, tipo, liderança também, na época. E ela liderava essa questão da questão do papapagaterra, elas plantavam algodão. Viavam muito algodão e formavam um comboio que, nesse tempo, não tinha carro, não tinha essas coisas para viajar, né? Transporte, transporte era animar, era burro. Aí formavam aquele comboio de animar, enchiam as cargas e transportavam tudo e iam pagar a renda em flores. E assim elas foram trabalhando e até que pagaram a renda, ou venceu a renda, passaram a ser donas. E em 1802, segundo o meu pai, em 1802 elas estavam recebendo o título dessa área já. A fazenda de Conceição das Crioulas é três legras em quadro. Ela dizia, é três legras para Boa Vista, três legras para Serra Redonda, Três legras para cá, até um dedo, três legras para cá e três legras para o espacinho. Viu? Aí eu não entendo de matemática, mas para mim, se não me engano, dá doze legras de terra. Tinha, 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 muito agudão, era o boi do pobre. Não havia história de aposento, de pessoa nenhuma, não tinha pessoa nenhuma aposentada, todo mundo trabalhava disso. Não tinha outros ganhos, nem nada, era só mesmo de agudão, de momona, plantar milho, feijão. Foi com que a gente foi criado, foi assim. Tudo que minha mãe plantou para mim, tudo foi de bom. Foi tudo que minha mãe... Aí ela dizia assim com eu, Antônia, eu só tenho uma coisa que eu tenho desgosto, que tu não aprendeu. Foi a ler, minha filha, tu tem tanta memória e não aprendeu a ler, minha filha. Aí eu dizia, é mãe, é assim mesmo, a gente não aprende de tudo. Tem que a gente aprender uns e outros. A dor que eu sinto nunca mais passou, meu canarinho, minha beija-flor. Tô chorando, chorando eu estou, quanto a dor e do meu grande amor, que foi embora e nunca mais voltou, meu canarinho, minha beija-flor. Era fiadeira, eu fiava no engenho, fiava no dedo. Ainda hoje eu fio, ainda hoje quando eu vou assim nas novenas, eu tenho aqueles caras de agudão para fazer vela, pá. Eu fio. Agora que eu apanho assim um negócio duro nos dedos, eu tô fiando um pouco. Mas eu era fiadeira, eu era fiadeira de engenho, fiava até linha. Anabella é a minha avó, a minha avózinha querida, e ela é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito insistente nas coisas que ela faz. É a pessoa assim com quem mais eu me inspiro para a luta. Geralmente quando estamos quase fraquejando, é uma das pessoas que a gente procura para conversar, para se fortalecer. E apesar dela ter 80 anos e saber que a luta não é fácil, ela nunca desestimula, ela tá sempre nos incentivando a ir em frente, apesar das dificuldades. A vida foi dura, porque a vida de quem não tem um homem para ajudar, não é? Só a custa dos braços de nós, meu e das minhas meninas. Eu digo a todas, todas, todas as mulheres, todas as mulheres, podem fazer como eu faço, viver como eu vivo, e que estão vendo aí. Eu mesmo digo que é coisa de mulher, porque mulher também, para ser mulher, tem que dizer que tem coragem mesmo de enfrentar a roça. Eu mesmo não tenho medo de trabalhar na roça, não de jeito nenhum. Eu trabalho na roça com enxada, se for para tirar vara, para endireitar um acerto, para fazer um acerto que eu tomei um tiro, para cavar buraco, para trançar circo, não, não escolho serviço não. Quando eu vejo uma mulher cramando, não, porque eu não posso não, eu já nem gosto desse tipo de mulher fraca, assim, que vem chorando sem ver a onça, não. Não gosto não, eu gosto da mulher que tem coragem. Eu gosto de pegar minha enxadinha, porque talvez disso, para a gente conseguir o direito de agricultor, a gente tem que estar na roça, porque se a gente não estiver na roça, a gente não consiga, não se aposenta, e outros direitos. Então, eu gosto da roça. Eu gosto de tudo, o artesanato, para mim mesmo, até aqui, eu ainda não posso dizer que vivo somente dele, não, porque eu aprendi a fazer esteira com minha mãe, mas ela não tem, assim, muito acesso para dizer, assim, eu faço essa esteira e dá para eu sobreviver, porque não dá. Eu aprendi, porque eu vi ela trançando naquela palha, aí eu ia tentar trançar tão bem, aí eu não sabia, e terminar enlinhando a pá, e eu chorava, era aquela coisa toda, e depois eu aprendi. A boneca Júlia é uma grande emoção fazer ela, porque ela foi uma grande pessoa nessa comunidade. Ela conseguiu aumentar a produção do artesanato dela, que ela fazia, que ela acreditava, que ela criou 12, 8, 8 filhos com o artesanato, com o trabalho de artesanato. Ela era pobre, o marido dela também era pobre, agricultor, ela ajudava na agricultura e trabalhava no artesanato. e conseguiu capacitar as duas filhas dela, que hoje estão aí, trabalhando, colhendo o fruto que ela plantou. Eu aprendi com ela, toda a vida, ela, dando de novo, começou trabalhando nesse serviço aqui, mas a tia dela, e casou, e não parou, continuou trabalhando. Assim, às vezes, achava que não era assim, o povo dizia que não era assim, o mundo de futuro, mas ela continuava trabalhando, não dava para muita coisa não, mas já ajudava. Trabalhava na, assim, no Caruai, trabalha na roça, cuidava da casa das crianças. Eu quero pensar em Júlia, em coisa boa, quero pedir a Deus que ela esteja bem, e continuar aquilo que ela deixou na comunidade, para outras pessoas vêem o nome dela, jamais eu quero que morra nunca, que seja lembrado, que seja visto por muita gente. O mundo inteiro conhece, a força que Júlia tem, o quanto ela pôde expressar isso na comunidade, enquanto a semente que ela plantou foi uma boa semente. Júlia foi artesã, que trabalhava com fibra de caruá, foi a pessoa que conseguiu segurar, já que é um dos produtos que se trabalha com maior dificuldade, assim, é um produto muito bonito que são as bolsas, mas muito difícil. eu acho um serviço, assim, lento e constativo. É um trabalho, assim, para homem, mas para mulher também. Estava na beira da praia quando eu vi tua imagem, eu não esperava mais e considera o amparo seu. Movemos a virgem santa, mais cada vez mais mais paura. O barro começou para mim, assim, porque a minha avó trabalhava fazendo dessa forma, como eu faço também. as minhas tias, todas elas trabalhavam fazendo peças maravilhosas com esse barro. Esse barro é arrancado em cima dessa serra que temos de frente, se chama Serra Velha. Em casa, todos trabalhavam e eu não tinha mãe, fiquei sem mãe com três anos, fiquei mais a minha tia, ela me criou, comecei, só pisava o barro, peneirava para ela. Eu me sinto feliz, apesar de hoje eu já fazer menos, porque sou sozinha em casa, a saúde da gente vai ficando de idade, a saúde vai ficando mais pouca, não é? Mas ainda mesmo assim, eu ainda me sinto feliz, cheia de vontade de fazer e e continuou o barco para frente razinho. Tudo começou por conta do barbeiro. A gente se preocupava com as famílias que adoecendo a gente sabia o que era o problema. Quando foi examinado direitinho era o problema do barbeiro. Nós reunimos as mulheres e começamos a denunciar a questão dos barbeiros. E mesmo depois de ter feito os exames e tudo, a gente se preocupou e pedimos socorro e as pessoas nos socorreram para informar como que a gente devia fazer. Nós tomei uma iniciativa de fazer os tijolos para fazer as casinhas. Nós batíamos tijolos, as que eram mais novas batiam tijolos, as que eram mais velhas botavam água, botavam, tiravam os tijolos, limpar e tiravam o barro do tijolos para poder assar. Tudo isso nós fizemos aqui. Enfrentaram, os homens aderiram à causa e hoje nós temos praticamente uma vila com já na época foram 25 casas. Hoje já tem aproximadamente 50 casas ou mais nessa vila que foi uma coisa liderada também pelas mulheres. Isso me deixa satisfeito. surgiu demais mesmo. Podia ser que alguém na vida já tivesse enfrentado isso, mas aí a gente mesmo achou que nós também podíamos inventar uma brincadeira. A gente rezava a novena, terminava a novena, acabou, pronto. Todo mundo para casa. E acontecia da gente terminar a novena cedo, então dormi tão cedo, não tinha que fazer mesmo, então vamos aprender a dançar. A Mãe Magá foi muito valorizada que era a mãe de todas as crianças, logo era parteira, né? Todas aquelas criancinhas, tudo era filho dela. Ela era uma parteira boa, né? Deixou muita farta, foi embora, deixou farta o povo, né? Aí ficou com o nome de Mãe Magá, agora é Mãe Joana. Aqui eu tenho toda a confiança de pegar uma criança aqui, sabe? Porque esse serviço não foi aprendido na rua, e foi um dó que Deus me deu. Eu faço e aí, graças a Deus, até hoje está dentro de 26, né? 26 anos que eu faço esse serviço. e graças a Deus eu faço e até hoje nunca complicou. É, minha arte é essa mesmo. Parteira, sai daqui meia-noite aí no meio do mundo, no escuro, no claro, é de carro, é a cavalo, é subindo em jumento nas estradas com carro sem luz e mais voo. Deus ajuda que eu chego lá. Pai nosso que está no céu, santo ficado, se a vosso nome venha a nós, a vosso reino ser. Eu aprendi com o pai rezar, agora de quebrante, eu sei de muitas rezas, eu sei de quebrante, eu sei de engasgo, eu sei de triadura, né? Tudo isso eu sei, de queimadura, tá em reza serve de muita coisa. Se você está meio lá em Mecá, você manda rezar aquela muamba, aquelas coisas que tem em riba de você, afasta. Aí a reza do quebrante é assim, quando São Pedro andou no mundo, nosso senhor procurou, até que ele andava fazendo, andava rezando de quebrante, olhado, sabe? E olho grande, e imbição, e inveja. Aí vai e diz, quebrante, ô quebrante forte que te botaram por os pés eu tiro o quebrante, olhado, o vento caído e dor nos ossos, nas carnes e nos nervos. Jesus vai te abençoar e vai tirar todos os maus que tiver em riba dessa criança hoje por noite e amanhã todo dia. A gente foi muito abafado a nossa cultura. Nós sempre fomos considerados era negros brancos. A consciência chegou para mim depois que eu vi assim o trabalho até em escola mesmo, a gente vê assim o trabalho das pessoas que valoriza, começando a dar ouvido, ouvir mais as pessoas que são negras, que eu passo mesmo para meus filhos, para meus alunos hoje, é que a gente deve se valorizar. Hoje até a minha menina diz assim, mamãe, eu tenho muito orgulho da minha raça, tenho muito orgulho de ser dessa cor, mas assim, todo mundo sabe que nós fomos muito massacrados e que todo mundo sabe que está aí, está na cara, televisão e tudo, onde é que estamos a minoria, estamos a maioria no desemprego, estamos a maioria fora da escola, estamos a maioria vivendo por aí abandonada e a minoria está nas faculdades, está nas lojas, está nas fábricas, é assim. O que me entristece é a falta de apoio, a falta de apoio que acontece não só em Conceição, mas em muitas outras comunidades quilombolas do país, nós somos um povo forte, um povo guerreiro, um povo muito lutador, mas nem tudo depende só de nós, nem tudo depende só da gente, muitas coisas dependem dos poderes públicos, dependem do investimento maior, dependem de uma valorização maior por parte dos poderes públicos e nem sempre temos isso e nem sempre recebemos esse apoio. Se todo mundo imaginasse e pensasse que nós brasileiros somos capazes de fazer um Brasil diferente, eu acho que o mundo e o povo seria mais unido. Vivemos numa situação em que ainda prevalece na economia de Conceição e também de outras comunidades os programas de certa forma assistenciais que é os programas previdenciários, as bolsas, os PETs, as sacolas e que, por outro lado, nós temos um potencial muito grande que precisa ser aproveitado e que precisa de um investimento para que a gente saia disso. Precisamos ser um pouco independente. sinceramente, eu me sinto feliz porque até hoje se eu sei lá atrás da história a maioria das coisas que se destacam em Conceição das Criolas sempre são as mulheres que tomam as iniciativas. Os homens acompanham depois, mas geralmente a frente é delas. E isso para mim particularmente é uma honra saber que eu não fico com ciúme ou questionando essa questão de machismo porque eu sou filho delas, eu sou filho delas, então se elas decidem, então eu também me sinto feliz com isso. Mulheres guerreiras chegaram em Conceição para conseguir a liberdade plantaram algodão O grande sonho virou verdade Com força e união conquistaram a liberdade Então os fazendeiros e opressores invadiram Conceição se tornaram dominadores Mas o povo de Conceição e o irmão demonstraram resistência e continuaram resistindo a todo tipo de violência Hoje a comunidade é organizada busca seus direitos com força e coragem Durante muito tempo a educação foi um forte instrumento a favor da opressão É por isso que defendemos uma educação diferente que inclua nos currículos a história da gente Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti